Fala rapaziada, uma das coisas que vocês mais perguntam aqui no Resilvo e Negra é sobre a situação e andamento das obras do nosso CT, o Espaço Lournier, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui no nosso vídeo de hoje, vou trazer pra vocês um apanhadão pra vocês terem mais ou menos noção de tudo que já foi feito, está sendo feito e vai ser feito na nossa casa principal de treinamentos do Botafogo. Antes da gente começar, aquele pedido rápido que vocês já estão acostumados, se inscreve aqui no canal que isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer, deixa o seu like pra esse vídeo atingir mais pessoas, compartilha os seus grupos de Botafogo no WhatsApp pra informar a rapaziada toda, mas sem muita enrolação, vamos começar a tratar aqui sobre o assunto do CT do Botafogo, que ainda não tem o nome, né, a gente chama de Espaço Lournier, e é até bom a gente falar um pouco do Espaço Lournier pra vocês entenderem o tamanho ali do trabalho que o Botafogo tem pra poder colocar as coisas no seu devido lugar. O Espaço Lournier era uma espécie ali de resort, um espaço que era alugado pra festas e tudo mais, muito longe da estrutura do que se precisa pra um futebol profissional, né, porque quando você vai numa festa ou então você vai passar férias num sítio e você vai nessa academia, essa academia pra um hóspede, pra uma cara que tá numa festa, não é a mesma academia que precisa ser pra um atleta. O tamanho do banheiro não é um tamanho de um vestiário pra um vestiário profissional, então apesar de ser um espaço muito grande, muito grande mesmo, é um espaço que precisa de muitas adaptações pra passar de um espaço de festa, um espaço de férias, de lazer, para uma instalação completa de um clube profissional. Então é muito trabalho que precisa ser feito lá no Lournier, e fica até aqui meus aplausos pra essa diretoria do Botafogo, que está fazendo, está fazendo todo esse trabalho duro. Algumas coisas já foram realizadas, inclusive o nosso parceiro lá, Jota, do Twitter, que traz muitas informações, já atualizou algumas coisas que a gente já vê de mudanças do ano passado pra cá. O Botafogo, ele tem focado muito nas áreas comuns do clube, nas áreas comuns aos jogadores, que os jogadores utilizam todos os dias, né? Primeiro esse vai ser o foco, depois o Botafogo reforma o resto, vamos dizer assim, de uma forma bem simplista. Mas o que seriam as áreas comuns? Campo, quartos, alojamentos, academia, que são as áreas que o Botafogo usa todos os dias, e são as mais emergenciais para uso. Então a gente tem aqui, o Botafogo reformou todos os gramados do espaço do Lournier, tá tudo nos trinques, pro Luiz Castro não reclamar esse ano, como ele reclamou algumas vezes no ano passado, das condições do gramado. O gramado do Lournier tá impecável, muito bem cuidado pro Botafogo chegar e treinar nessa temporada, como começou ontem, na última segunda-feira. Outra coisa que aconteceu ali foi a reforma dos alojamentos, dos quartos onde os atletas vão ficar ao longo do tempo. Vai ser até... Hoje o Botafogo ainda concentra em hotéis, mas futuramente a ideia é que isso aconteça ali no CT. Então o Botafogo tá fazendo instalação de ar-condicionado, instalação de videogames pro jogador poder jogar ali um pouco à noite. Essa informação foi traga lá pelo Jota, como eu tinha dito. Mas enfim, o Botafogo tá arrumando os quartos, os alojamentos do espaço do Lournier, pra poder ficar mais cômodo aos atletas. Os vestiares foram reformados também. Uma coisa que o Luiz Castro reclamou no ano passado, ele disse que, apesar de ser muito grande, o Lournier não tinha um espaço onde todos os jogadores pudessem trocar de roupa juntos, o que é um negócio muito importante na construção de grupo, porque é ali no vestiário que o cara chega, é o primeiro lugar que ele visita quando chega. Então é importante ele ter um lugar pra sentar, pra dar bom dia pros companheiros, pra puxar um papo, pra conversar sobre a vida, sobre a família, porque essa relação interpessoal aproxima os atletas. Quanto mais próximos os nossos atletas forem, melhor será o convívio deles. Menos problemas de grupo, menos grupo rachado a gente vai ter. Então é importante esse momento de privacidade dos atletas, de fechar uma roda ali no vestiário pra bater um papo, enquanto tá trocando a roupa, enquanto tá colocando a chuteira. E o Botafogo não tinha esse ambiente que é muito importante pra convivência dos atletas, pra poder ter ali o seu dia a dia de treinamentos. Agora tem. Outra coisa de suma importância, que era um dos maiores problemas do CT, que agora já está sendo resolvida, é a academia. A academia do espaço Lonier, ali do nosso CT, foi amplamente cuidada, amplamente renovada, até vários aparelhos chegaram, porque uma das reclamações da comissão técnica era a falta de funcionalidade dos espaços do Botafogo. Por quê? Vou dar um exemplo aqui hipotético. Pra você tratar uma pulbalgia de um atleta, você precisa que ele faça determinado exercício em determinado aparelho da academia. Pra você recuperar uma, ou então evitar uma lesão no músculo posterior, pra você poder reforçar ali o músculo posterior do atleta, você precisa de um outro determinado aparelho da academia. O que acontecia antes do Botafogo? O jogador que precisava tratar de uma pulbalgia, os aparelhos da academia estavam lá no estádio do Nuno Santos. E aí o jogador precisava reforçar o músculo da coxa, não tinha esse aparelho no estádio do Nuno Santos, mas tinha lá no Lonier. E aí o jogador tinha algum problema nas costas, e esse aparelho tinha lá em General Severiano. Então, tinha um pouquinho em cada lugar, o que fazia o Botafogo não conseguir ser funcional. O Botafogo não pode marcar um treino de semana, uma vez, na verdade uma semana inteira de treinamento no espaço do Lonier, porque algumas coisas que ele vai precisar usar na academia naquela semana, só tem no estádio do Nuno Santos. Então o Botafogo ficava um nômade, várias vezes, em vários lugares diferentes, porque não tinha um lugar onde tinha-se tudo ali para poder ter um dia a dia um pouco mais comum, para os atletas terem uma rotina no mesmo lugar. No Lonier está tudo sendo trabalhado para isso, e por isso até que chegaram vários aparelhos novos, e os que já tinham lá foram hiper bem cuidados por essa diretoria, para que aconteça isso. Para que o Botafogo, se quiser treinar duas, três semanas, agora como vai acontecer na pré-temporada, lá no espaço do Lonier, agora ele pode fazer isso, porque pelo menos a academia está muito bem equipada nesse sentido, e o gramado está muito bom. Outras coisas aqui que é importante para a gente falar, vocês já devem ter visto o nosso parceiro Henrique, inclusive se você procurar lá no Twitter dele, você vai receber algumas informações de como você pode ajudar. O Henrique é basicamente um torcedor como eu, como você, que ele decidiu por conta própria comprar umas latas de tinta e fazer uma hiper divulgação do espaço ali do Botafogo. Se você chegar ali, próximo ao estádio Lonier, ao CT do Lonier, uns dois quilômetros de proximidade, você vai ver que todos os postes estão pintados com o Botafogo ali, o escudo do Botafogo, muros pintados com o escudo e as cores do Botafogo. Tem algumas faixas agora próximo ao Lonier, dizendo bem-vindo ao Glorioso, porque antigamente não se tinha essa personalização. O Botafogo está trabalhando muito internamente, e a parte externa não tinha essa identidade visual. Você passava ali, podia ser o CT do Botafogo, podia ser um clube abandonado, podia ser um resort, e você não identificava muito bem o que era. Agora, um torcedor do Botafogo, que agora conta com a ajuda de outros torcedores, inclusive se você achar as redes sociais dele aí, eu estou até aqui aberto, se você quiser seguir lá o arroba Henrique RJ 85 lá no Twitter, você vai encontrar lá tudo o que ele está fazendo, e ajudaria uma forma de doar, dando 10, 15 merréis, para ele comprar uma lata de tinta, e continuar essa pintura lá, ali num raio de 2 quilômetros do CT, se você chegar próximo, você já vê toda a divulgação, toda a novidade visual do Botafogo, feita por um torcedor. Muito legal essa ação, quem puder contribuir, contribua. E agora uma informação aqui, que é a nossa do Reservo Negro Exclusivo, o Botafogo, a mesma coisa que o Henrique está fazendo lá fora, o Botafogo está fazendo lá dentro. O Botafogo já fez lá dentro, e vai fazer mais ainda. O Botafogo está trabalhando em toda a sua identidade visual, interna do estádio, com pinturas, com placas e tudo mais, para que os jogadores entrem dentro do seu CT, olhem em volta, e se sintam ambientados. Que eles entendam a história, e o tamanho do Botafogo, com uma imagem de um ídolo, com uma imagem do próprio escudo do clube, com alguma frase motivacional. Os clubes agora, o jogador entrando agora, ele tem noção de onde ele está entrando. O CT do Botafogo, que antes não era assim. Até o ano passado, o jogador entrava, era uma parede branca, uma parede cinza, enfim, era a identidade visual do espaço Lanier, de um resort, de um hotel, que não tem nada muito grande, uma parede como essa daqui, sem esses quadros, como você está vendo. Agora não. Agora quando o cara entrar, o Botafogo trabalhou toda essa identidade visual, para o jogador entrar, e ter noção que ele entrou no CT do Botafogo, de futebol e regatas. Isso visualmente, até por inconsciente do atleta, isso é muito, muito importante. E isso já foi feito bastante coisa, e vai ser feito mais ainda. Mas lembrando, como é muita coisa para fazer, e muito espaço para você poder trabalhar, nesse primeiro momento, o foco do Botafogo, são as áreas comuns. Está trabalhando, está pintando, está reformando, as áreas comuns, que os jogadores vão precisar, diariamente. Quando isso estiver ajeitado, aí o Botafogo vai expandir ali, todo o seu trabalho, toda a sua obra. E aí fica aqui, os parabéns para essa gestão do Botafogo, que está fazendo aquilo que já era para ter sido feito há muito tempo, e acabou não sendo. A gente adquiriu o CT ali, lá por 2016, e agora finalmente as coisas estão andando. É um golaço, porque a gente precisa muito desse CT, para poder estruturar, e melhorar, e trabalhar melhor os nossos jogadores. Enfim, rapaziada, é isso que eu queria trazer para vocês. Vocês sempre perguntam sobre como é que está o CT, como é que está a obra, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que vai acontecer. Acho que esse apanhadão aqui deu para trazer uma noção bem legal para vocês, e é basicamente isso. Até o próximo vídeo, vejo vocês. antes de fechar aí, vocês já sabem, se inscreve no canal, link, deixa aqui, ativa as notificações, deixa o seu like, compartilha o link do vídeo, com os botafoguenses que você conhece, isso tudo ajuda o nosso trabalho a crescer, cada dia mais, beleza? É isso, rapaziada, tamo junto, um abraço para vocês, fiquem bem, a gente se vê aí numa live, num próximo vídeo, um abraço, valeu!